Estudantes que buscam financiamento para curso superior, atenção! O prazo para fazer a inscrição do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, na internet, termina amanhã, dia 30 de abril. Já para os alunos que estão renovando os contratos, permanece o prazo mais longo, dia 29 de maio. O programa financia o pagamento de cursos de ensino superior em instituições particulares. O endereço na internet para fazer a adesão é esse que aparece na sua tela.